Música Olá Psicos, mais uma tortura, o bagulho vai ficar cabuloso Fier tá na minha frente, já tem os dois episódios que ele tá na minha frente Mas agora o Kodukomi, tem alguma consideração antes de iniciar o episódio? Você está preparado para andar na escuridão suprema aí, mano? Estou bem mais que preparado Aí eu senti firmeza, eu acho que eu já tô pra sair daqui E vamos ver o level da menina Erika, né, meu? Só bora, só bora Curioso, mano Então bora aí, manda a contagem regressiva aniquiladora 3, 2, 1, let's go Let's go Vamos começar aquele repel daqui mesmo E aqui, bora fugir, bora correr, é muito Eu nem lembro quem morreu aqui, mano Quem tinha falecido aqui mesmo? Tô vendo o Sar, né, mano? Nossa, eu não consigo usar Pokémon de grama, velho A grama tá sendo parada toda hora Nunca vi igual Meu Deus Essa foi brava Essa foi, mano Vou até depositar aqui o meninão Um flufftail O que que eu tenho aqui? O Umbreon É um Umbreon, né? É o que tem pra agora Nossa É o que tem pra hoje Ah, não vou fazer o... Fazer o rival Fazer o menino rival Só que o... Não, o Rayquiza tá morto, mano Calma aí Dá aquele carreirão boladão Cortaço aqui, mano Vai Tiena Tô preocupado com esse Sceptile Legend aí, mano Sceptile? Seu Sceptile Sceptile, nada vai acontecer com ele Nada, nada Ele tá... Ele tá... Ele tá imune, mano Imune, totalmente imune Imune totalmente Opa, level 50, boa Presta não Por que que, mano, é dormir? Eu quero é meter a porrada em todo mundo Ficar acordado Bater em todo mundo Vem pra quê? É, nossa O Rayjai se acha muito louco E morreu É brabo Pena que ele só aparece no final Nem dá pra curtir muito ele Nem dá Agora que ele também é o maior ritual Loucão pra pegar ele, né? É Negócio cabuloso E é no Rubi, né? Ou é aqui esse ritual? Acho que é no... Não, é no Rubi, né? Aqui ele só tá de gaiato Só abroto do nada É, louco Nossa, rato quente, mano Ó, o cara voltou das cinzas, velho Os caras são brabo aí Nossa, eu não sei nem pra onde que eu tô indo Mas eu tô correndo Eu sinto que eu tô indo pra algum lugar O importante é não pra... Olha, resistiu Resistiu Mas resistiu mesmo? Resistiu Caraca, o humor tá... Esse aqui tá... Tô falando, a gente já tá na loucura, velho É muito episódio seguido, a gente fica muito louco É muito episódio A mente já tá como, tá? Meu Deus, eu sou Pokémon que eu penso agora A gente vai sonhar que a gente tá dentro da letra, mano Eu vou sonhar com os líderes de ginásio que fizeram uma surra Bem assim, meu Caramba, eu não tenho cut mais, por sacanagem Eu quero cut no Umbreon, mano Ó o nível Morre logo, Machamp Bonitão, Umbreon, hein? Fala sério Tá me olhando Mentira Ah, apareceu pra tudo? Mentira, apareceu, velho Só foi falar dele, mano Caraca Ah, não! Se explodiu Se explodiu Nossa, que bicho troll, velho Troll, troll Aí, ó Aí, ó Aí, ó Como assim? Velho, isso é benção, cara Nossa, todos os lendários e um pouco mais aqui, velho Você não tá fazendo as outras no seu batido, não é possível, mano Ah, eu não tô, porque eu tô de repel Eu preciso de repel aqui Nossa, mano Essa lendária é um bolado Sou os brabo, velho Sou os brabíssimo É muita sorte, cara Eu já nem fico mais surpreso Eu já tô até acostumado É, já virou padrão, já Falando, mano Parecer aqueles bichinhos do sword, shield, aí O Pokémon, espada, escudo Aí, ó Eu já fico meio que tá suave O Kaiogi está na minha parte Vamos lá, mano Nossa Agora eu quero também Eu quero em mini Vamos lá Aí, ó Zubateiro, ó Legendário Legendário, hein? Ele é Aí, ó Mano, agora fica, hein? Aí, ó Fica O menino kamikaze aí Fica aí, o kamikaze do caramba Não, mano Não Curse Curse Nossa, só que nível Eu quero muito ele, mano Vem Pegar ele na Pokébola Vai ser meio tenso, viu? É por dar dano, não? Vai Vai Pior que vai Tá Icewind Eita, preula Nossa Que dano absurdo, hein? Tirou nada Calma aí Corre escando Tenta dar uma bolacha nele Ah Fala bosta Kamikaze Ah Para, mano Queria um Pokémonzinho de gelo aqui Tá daqui Você, não? De novo Nossa, acerta esse golpe, cara Ah, tá aparecendo toda hora pra tu Nossa, mano Ó lá, agora vai A gente vai ter que pegar os Great Ball É Ah, não Ah, não Putz Fala bosta Não, calma aí Agora é questão de honra Calma aí Calma aí É questão de honra Calma aí Vou voltar lá Vou comprar os Great Sobol Hey, man Give me some Great Sobol Thank you Deu pra comprar muita? Prei 20 Mas dava pra comprar um monte Não, suficiente Ó Isso aqui é bravo Ó, Leandário Não tem pra pegar ele Que vai morrer pra roleta É grass, não? Ó Mentira, velho Que isso, cara? Eu tô muito solidário aqui nesse boto, velho Velho Mano, alguém baralha a hack dele aí de novo, por favor Alguém baralha a hack é triste Nossa Ah, não Calma aí Ah, o melhor Eu gosto muito do Ground Eu acho muito top Nossa, mano Pô, parece até o Uno Quando vem várias cartas igualzinha pra tu, velho É, mano Olha o nível Caraca Outro nível mesmo, hein Vamos lá Ground on zero E esse aí, pra capturar? Não Se for, se for Porque é um mãozão desse É louco Mas não consigo Cair, mano Errei Ah, não Foi Agora vai Agora vem Agora vai Agora vem Pelos meus cálculos Estamos em 7 minutos Ou mais Ou menos Estamos em 6 e 17 Aê 6 e 17 Temos tempo Pegou um Ground Mano, eu vou pegar todos os lendários que tem esse bato Mas tem Vai mesmo Vai completar Porque deve que tem esse lendário Nossa, olha o nível Eu deixei o Deoxys lá pra trás Olha, uma Miss Drivers E Thompson Tá bom O pepí O pepero É, agora não aparece mais o Kamikaze Boy Que é mesmo pelo Kamikaze? Por que não? Por que não? Ah, serve Vai lá, bosta daqui Aê, vem Vem, menino Kamikaze Vem, se você não morrer Você entra na minha party Ah, vai a merda então Ah, calma aí Ainda tem chance, hein Ainda acredito Eu acredito, hein Quem acredita, confia Ah Quem acredita, confia Você é louco Não dá, mano O Psegão já tá do meu lado aqui Vamos ver Vai falar que não vai ter lendário no seu mato aqui Que esse mato tá roubado, hein É por nada não Tá, eu vou procurar o lendáriozinho Ó, tem que ter o lendário aqui pra você também, mano Aqui tem uns 10 pra eu escolher, ó Não vem, mano Não vem, cara Não dá Fica aí Mano, não para de teimar, cara Vai que eu vou ser chato Vamos ver, ó O Vulpix Lendário, ele Deixei Lendário Ai, entrou O Vulpix, você me entrou Ai, lindo Agora eu tô feliz Ih, eu esqueci de tirar o morto ali da equipe Bora, morto Sai daí, defunto Sai daí, defunteiro Mano, tem muito lendário Isso é louco Tem muito lendário mesmo Outro nível Isso tá roubado, cara Apedeche Apedecheiro Nossa, agora o Cutche saiu Porque eu tava com o morto Não, eu também tava no morto Ele, Cutson Ele, Cutson Ó, o Umbreon 25 Apesar que o Umbreon já vai sair, né Vai entrar outro aqui, ó Lendária Chicoriteira aqui, ó Tô mais brava Ah, Pokémon de grama aí morre na tua equipe É, não pode Se tiver, se eu vier um Celebi Ou alguma coisa assim, mano Também morre Pô, ele até pode Pra proteger o Ray Crazy Faz sentido Ah, mano Eita Ah, moleque Mas olha o nível, garotão Cê é louco Ai, tá aqui mais tempo No Hiroire Que trouxão aqui, mano Não, na moral Não, na moral, depois dessa Você tem que usar, mano Fala, bota Nossa, mano Nossa, mano Tudo nível Você é bravo mesmo Eu Ocupo a velocidade do emulador Incrível, mano Incrível, mano Caraca, mano Olha lá O pegou dos pokémons Que tudo na pokébola Tem que ser o Rayhorn de 5 e V perfeito Esse, mano Tá mais perfeito Do que a perfeição, mano Incrível, tem que ser Nossa senhora Outro nível Vamos lá Vem a 1000, 2, 0 Melhor Legendário, mão Aê, pronto Nossa, mano Dá pra montar uma parede 100% lendária, velho Dá, pior que dá Nossa Tá muito absurdo, meu time Se perder um Não tem problema Que tem outro Exato, mano E falar em perder um Vou colocar Olha que ele rejar Isso aqui agora Quero não saber Kamikaze Eu sempre quis jogar com ele Kamikaze boy Aposto que ele vai morrer Fala um negócio desse Voz alto, mano Pode dar zica Eu tenho 3 lendárias Reserva ali Meu Deus Caraca, tá Ó, eu tô sem cut de novo, mano Eu tirei logo o maluco O cut, é sério É, faz ser o que, né É, brincadeira O negócio dele Eu sei que tem cut aqui Sizer Não é um Sizer Gnase aqui é fato Que eu não vou conseguir Passar de prima Então Quero ver o level dele, mano É o level da Ó, o tarzeiro Nem sei se eu curei Bora lá O cara ainda tá Olhar pra ele Já sinto um calafrio Ó o seu Evolution Favorito aqui, ó Ó o que eu faço com ele É O mais bravo Ó, não faz isso Favoriza o menino Eu favorito Pokémon aqui Cascun também, ó Nem darei o Cascun Esse é bravíssimo O garibis O garibis que O garibis tomou O item 5 Esse Swampero aí Caraca Que nível absurdo Ah, tem que ficar mais bravo Tem que ficar muito mais bravo O level dela também é, pô Verdade É verdade Ó, vou rejar esse 20 Ó o Mense Nossa, eu morro indo Crunch, mano Só Crunchzeiro aqui, ó Raikul Não deu nem pro cheiro, mano Tranquilo Vamos ver Vamos ver, mano Ah não, tem mais uma Tô fora Vou passar, velho Quero ver a menina Erika Não sei se Já vai direto? Eu vou direto e reto, velho Tô na loucura Beleza, então vou também Que vamo Rejar isso aqui só no up Menino do Daft Punk Iron Defens Bora, Erika Vamos ver Que é isso aí Lunar, velho Nossa, Lunar manjei Ó, 55 Tá padrão Tá tranquilo Eu acho Tá de boa Beleza Vamos ver Conseguiu, tô Ok Bejil, é contigo Bejil Vamos ver se vai dar bom Nossa, ele vai tirar muito dele Tomou ele Ah, dois só? Só deu dois Ih, não tira tanto não Só o Larbin Não tira, mano Beleza, ó Toma Crítico Boa Boa, galera Bejil Caraca, nunca duvidei Bejil Nunca duvidei Sempre acreditou Sempre acreditei Se falarem que é mentira É mentira É verdade Porque se a mentira é mentira É porque não foi a verdade Que foi dita Faz sentido Porque não é a verdade Isso Opa, agora Agora, mano Já era Aqui tá ganhando Vambora Toma ele Tá ganhando Se lotou de dragondense Eu subi uns três aqui Aí é sucesso Toma ele Dragondense no Pokémon aleatório até vai Mas agora no Pokémon que tu tá usando Então, mano É outro nível Apelação Suprema Suprema Ó, super pau Rejais Eu morri Rejais sendo o que? É só ice ou tem mais alguma coisa ele? Acho que é só ice Eu acho que é Tem um cara É o maior cara de 100% ice, velho Mas ele, sei lá Deve ser pedra, né? Pode ser Uma pedra de gelo Isso Uma pedra de gelo na bebida Pode ser a pedra? Só vamos Nossa, não consigo acordar Nossa Ah, peguei Poison Gardevoa, acorda Isso, Gardevoa, boa Boa, Rayquaza, boa Ah, isso Para de falar esse nome aí Você tá me deixando bravo Foi mal Foi mal Caramba Vamos tocar o tiro do Rayquaza Olha o nível Não, aquela é trevosa Aquela é trevosa da Marte Ó, é trevosa que tá brava, viu? Trevoso Tá bem brava Hum, botei o bobele errado Já era Foi GG Os caras não estavam preparados Que fosse aparecer um Rayquaza no bagulho É, do nada Do nada Essa é a magia do Randomizer Pô, tava voando, velho O cara me atacou Ganagem 24 24 Cutter Dá um pouco efetivo Vai tirar a vida lá A tendência é só aumentar Aumentou Vamos lá, seu roqueteiro 14 minutão, hein? Para de colocar Lyron na minha frente 14 minutão? Show Falei que eu choro Nossa, é só um agora É só um agora Só no One Punch É um louco Putz, waipou, velho Que zica Lançou um Raikou aí, ele? Nada O que eu entendi Acabou Se era doce Até o celular já arregou Já arregou antes da gente, hein? Você viu, hein? A gente tá em outro patamar, mano Pois é Desde as 4 da tarde Agora já é meia-noite, pessoal Se vocês viram A gravação aqui Tá cantando solta Pois é Tem gente que fala Ah, ser Poketube YouTube é fácil, né? É facílimo Não é Facílimo Essa vez que eu chamar o O Psyche pro verso Ele vai tomar Vai dormir uma semana Antes de vir gravar Não, é semana Que caraca, velho Não, vai vir daquele jeito, mano Tô derrotado Aí Derrubei mais um Show O Swipe Não, 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 não Já demorou 50 Não é receptável Não erra Ai, droga Morri Na ETAs é monstro também, né? A FreeCunter não sou muito fã, não? Falhou na ETAs Toma Cai Boa Ai, tá dando bom Willum Caraca, aqui eu não lembro fé Mas Nossa, me botou pra dormir, cara Que bicho ladrão Esse spoiler dele aí É coisa de novo Não, tava com uma Barry Dormi de novo Porra, meu Olha Ave Maria O cara é do mal Malegno Hello, charge Oh, oh, shit Oh, shit Caiu, beleza Tem mais dois Vamos ver no sal Nossa, que eu tenho zan Toma isso aí, veneno sal Eu não fico aí Ah, não, 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 não Tá, beleza, 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 beleza Tudo sob controle Tudo sob controle Tudo friamente calcularam Oh, sim Sem ser bom, hein Não precisa É bom? Aumenta golpe de água Ah, eu nem sabia Tacar no trevoso ali Morrer Não, Barry É que isso aqui pega? Ok, vamos Olha o Grovail aqui Aproveitando o máximo possível Esse Rayquaza aqui Porque, né É Que daqui a pouco pode acontecer uma Coisinha Pode acontecer aquela fatalidade Nossa, velho Por nada não, mas eu tenho uma Não recuperou coisa pra caraca Eu tenho uma Toma o flinch Ah, que saco, mano Meu Deus O cara acaba com a minha felicidade Em segundos Sacanei, Tortamajara, velho Nossa, o Credlin é muito vagabundo Sério, mano Vai rolar Ai Olha lá Cão O maluco é uma máquina de pote, velho É É tipo aquele negócio do Burger King Que você vai com o copo lá E fica enchei no refil Ela toma a hiper Já leva o potinho da hiper vazio Já cata outro Os caras são cruels Outro nível Ferrou Minha cura já era Não, não, não Fui tão longe Tão longe Tão longe Na dor, na dor, na dor Mentira Verdade Meu Deus Que time unidade Aquele Brick Break maroto Acerta Nem deu Não foi efetivo Só foi o suficiente Pra arrancar sua vida Só isso Você tem dois minutos Um minuto Você ganha isso aí, mano Eu vou correndo pra lá Eu confio, pô Cadê o Poderil? Tá brotando Tá chegando Moleque forte Ativa o Kaioken aí Bora O Kaioken Eu vou virar o Super Saiyajin O Tristinho Super B-Sai-Din, mano B-Sai-Din Os Tóxicos Já me lascou Ele vai se recuperar Provável Tóxicos quebra muito Ih, acabaram Minhas curas Agora que fui me ligar Bem livre Caiu Caiu Railroll Oh, shit Destiny Bound Isso Nó, eu quero 34 33 Opa, eu quero Eu sei o que Eu vou tirar esse Tira esse Explosion Não sou fã de Explosion, não Quanto tempo? Falta 15 segundos Aí Já era Vou tentar chegar No Fly ali 10 segundos Vai menina Vai, corre Corre Como você vai ver Essa manhã 5 segundos 4 3 2 1 Ah Aí, deu certo A menina apareceu Na minha frente Boa Valeu Aqui foi Agora vamos só desfrutar Desse Magnífico Fighton, mano Fighton Ai, quanto tempo Foi que eu me errada Mas tá suave Agora pra ele morrer É, só pra você não tomar Earthquake Eu tô ligado, mano Eu conheço essa estratégia É Essa foi brava Só que foi acidentalmente Ó Ai Não tirou tanto Por que que ele não me deu Um golpe de Mano, se ele jogasse Uma folha seca em você Você morria, véi É, só que ele não pode usar isso Porque eu sou brabo Você é brabo Acho que ele tá de choice Alguma coisa lá, mano Olha que ele tô Ele deve Deve tá com pena de mim Também, pode ser Nossa, é triste, hein Eita, lá vai esporte Ferrou Nossa, velho Acorda Acorda, Sceptile Nossa, o moveset é muito bom, mano Acorda, Sceptile Olha Aê Aê Quebrou Ai, caraca, cara Nossa, velho Ele vai usar de novo Quer ver? Onço Nossa Caraca Te estuporizando, mano Te comendo com farinha Tá vendo Ah Não, cara É Radical Head De novo, mano E ele não tira muito Esse é o bagulho Olha lá Ele não tira muito Não tira nada, praticamente Mas ele vai me matar Com esse nada aí Vai, de pouquinho em pouquinho Veneno e veneno e veneno E veneno e veneno E veneno e veneno Não, veneno Tá de leftovers ainda Trocou Ah, não, mentira Caramba, mano Os caras tão com uma inteligência artificial razoável, hein, mano Então mesmo Ai, Paulo Que tão esperto Vai lá, garotão É contigo, Swampert Na moral Na moral, Swampert Isso, derruba ele com um hit só One punch Boa, 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 boa Fala que só tem um Na moral E ainda é four Não, não precisa Tem dois ainda Nossa, ele vai derrubar esse menino Com um Miracle Arts Vai tomar isso aqui, ó Morreu Jogou uma folha seca no sombra Ele morre É Essa é a lei Mano, como é que se medir Ele tá mais leve Ah, a diferença é 10 leve Você tá explicando Ai, mano Para Ele é muito rápido, cara Eu tô chorando, mano Aí Ressuscitei Ressuscitei Ah, só dois Eu vou dormir, quer ver? Com certeza Ah, não, vai dormir Dormir de verdade Não, só um Psyche aí É, só um Psyche Agora vem o Piozão Acho que é o Venasal Ah, dá Psyche nessa plaga Isso Morri, morri Morri, morri Não morri Agora você leva Agora você leva Como é que ela foi pegar o refil lá do Burger King Só mais um Eeeh Sempre copiei, mano Boa Caralho Que leve o que tá com o Ktune 60 e pra essa minha É 60 Campebra O que é isso? É Tá bom Melhor F Must Psyche Muita Vivendum Obrigada Sim, amor Beleza.